Disse ao meu coração, olha por quantos caminhos vãos andamos, considera agora desta altura fria e austera, os ermos que regaram nossos prantos, pó e cinzas onde houve flor e encantos, e noite onde foi luz a primavera, olha teus pés o mundo e desespera, semeador de sombras e quebrantos. Porém o coração feito valente, na escola da tortura repetida e no uso do pensar tornado crente, respondeu, desta altura vejo o amor, viver não foi em vão se isto é vida, nem foi demais o desengano e a dor. Amém.